Vem ao lado da sua mãe, a minha amada esposa, beijinhos. E com este ato que estamos a presenciar hoje, então penso que estamos em condições de assumirmos que somos homens completos e felizes. Aos meus pais, meus irmãos. E se tudo isto valer a pena, então, com a vossa permissão e a devida validação da minha amada esposa, já posso me aposentar. Também, mais uma vez, agradecer a presença de todos e desejar-vos votos de boa leitura. Leia, por favor, apresentem críticas, sugestões, pois só assim que nós vamos pensar em trazermos mais outras edições, quem sabe melhores que esta primeira edição. Portanto, Deus no comando, Jesus nas pilhas e os ancestrais na vanguarda. Estamos juntos. Boa tarde. Aplausos 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 Sim, até a conquista final dos seus mais nobres objetivos. Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.